Fala aí pessoal, beleza? Asyncza aqui novamente e hoje quero trazer pra vocês a demo de God of War Ascension. Eu peguei essa demo aqui com um amigo meu que me passou uma conta compartilhada que ele ganhou uma promoção do Facebook, se eu não me engano. É uma conta europeia, então o idioma vai estar em português de Portugal, mas dá pra entender bem aí. A gente vai estar jogando meia hora aí, mais ou menos, que tem o tempo da demo, do modo campanha, então esse aqui não é o multiplayer e sim a campanha. Mas bora lá então, tá jogando aqui com vocês e curtam aí a cutscene, beleza? Foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os mesmos seres que forjaram a terra. Assolou-se em controlo por uma eternidade. E desta ira, desta guerra insana, surgiram as Iríneas. Não eram titãs nem deusas, nem mortais, nem espíritos. As Iríneas não se submetiam a ninguém. Eram as guardiãs da honra. As carrascas do castigo. A punição dos traidores. E quando Zeus chegou ao poder, descobriu que pouco tinha a temer das irmãs. As Iríneas apenas retaliavam contra aqueles que consideravam culpados. O primeiro desses traidores foi Érgeon, o Hecatólico. Quando o gigante quebrou o pacto de sangue com Zeus, traindo assim o rei dos deuses, as Iríneas foram rápidas a agir. As Iríneas caçaram implacavelmente Érgeon. E ao capturarem a criatura, torturaram-na sem piedade. As Irmãs achavam a morte gentil demais para este traidor de pactos. Érgeon, o Hecatónquirus, foi um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensasse em quebrar um pacto de sangue com um deus. Bom, galera, então vocês curtiram aí a cutscene inicial do jogo, explicando um pouquinho quem vai ser nossos inimigos, então. Então temos que tomar cuidado com essas Iríneas aí. Mas mostrar aqui para vocês, então, as opções que temos aqui. Legendas, vamos ligar. Então tudo aqui em português. Creio eu que vai ter também a versão em português do Brasil. Então, beleza. Vamos lá, então, começar o novo jogo. Kratos, o grande general espartano, foi finalmente derrotado. Então, enlouquecido, torturado e incerto da sua localização, o guerreiro deu por si capturado como uma mosca. Na teia das Iríneas. Nunca, nunca mais. Nunca, nunca mais. Olá, Kratos. O que foi? Pareces confuso, Kratos. Estás com dificuldade a liberar-te do tempo especial que passámos. Por outro lado, fomos rudemente interrompidos pela minha irmã. Alecto nunca teve boa educação. Felizmente, eu sou muito boa a ensinar respeito. Bom, galera, aqui, então, a gente tem o primeiro contato com o gameplay. E pelo que parece aqui, né? Pela sombra lá, essa aqui é uma das três Iríneas, né? É feia que dói, mas... Eu não pegava, não, cara. Mas vamos ver se as irmãs delas são melhorzinhas, né? Mas beleza, então. A gente tá preso aqui pela corrente. Olha o que tem na ponta da corrente, cara. A nossa arma, que coisa, né? Opa, olha eu prestando atenção aqui nos comandos e me lascando aqui. Vai pra lá, filhote de cruz, credo. Quero fugir aqui pra não ver a cara dela, cara. Podia passar esse facão na cara dela, né? Não no bucho. Pra ver se dava um jeito. Prisão dos Maldir, mamilos. Bom, a jogabilidade tá basicamente a mesma, né? Do God of War 3. Faz bastante tempo que eu não jogo, mas lembro mais ou menos vagamente. O analógico direito da esquiva, né? Isso que faz uma falta da nada lá no Metal Gear Solid. Solid não, Metal Gear Rising. Mas aqui temos de novo a esquiva, aí bá. Bom, aí estão ligados, né? Quadrado, quadrado, até dizer chega. Eu até fiz a pré-vinda aí de uma edição especial, que vai vindo com um controle muito especial. Provavelmente vocês vão estar vendo aí. Então, beleza. Aqui só ensinando alguns comandos basiquinhos pra matar essas Vespas nojentas aqui. Sai pra lá, porcaria. Vamos atrás da bruxa aqui do 71. Então, novamente, galera, temos God of War no Playstation 3. O segundo que sai, né? E dessa vez vamos ter multiplayer. Se vocês não viram, eu mostrei numa live stream. O multiplayer, a beta, né? Do multiplayer. Dessa vez estamos jogando single player. E vai ter essa grande novidade que é o multiplayer, que vai ser bem legal aí pra estar jogando com os amigos. E teremos live streams do multiplayer, né? No canal. Então, fiquem atentos. E vai ter a campanha completa também aqui. Só que eu gostaria de saber de vocês. Se vocês querem ver a campanha completa de God of War Ascension. Aqui no canal, né? Como vocês sabem, quem acompanha mais tempo o canal aí sabe que eu trago várias séries aí do começo ao fim. E God of War Ascension é um que eu também tenho vontade de trazer. Mas, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. E se vocês preferem que eu jogue primeiro e grave depois pra já estar sabendo o que fazer e tal ou jogo pela primeira vez junto com vocês aí, né? Então, se vocês puderem responder isso nos comentários eu agradeço, beleza? É, às vezes pra agora vamos possuir uns prisioneiros ali e vão vir pra cima da gente, né? Que beleza. O cara ficou, tipo, muito forte, assim. É uma beleza. Aqui tem uma das novidades, creio eu, né? No 3, faz muito tempo que eu jogo, mas eu não lembro de nada disso. Então, a gente tá agarrando com uma... uma das correntes e tá batendo com a outra, né? Isso eu achei bem massa. Que é uma novidade aí, creio eu. É, com certeza é uma novidade, mas enfim. A gente pode estar fazendo isso aqui no jogo, né? Tá pegando com uma corrente, tá batendo com a outra. Se quiser jogar, pode jogar ou agarrar aqui com bola. Tá jogando no outro maluco aqui. Haha. Tá fazendo aí nossos combos, né? E aqui o golpe mortal pra finalizar os malucos. Isso aqui tem bastante no multiplayer. No multiplayer ficou muito legal, cara. Agora chegar, arrancar as tripas do outro lá, tenso. Olha, encaixa a cabeça dele. Sai daqui, o maluco querendo me dar um traps aqui. Tá louco? Rapaz. Nossa, vem cá, cabecinha pra gente jogar um futebol, maroto. Caraca, mano. Impressão minha ou a espada dele tá mais brilhante dessa vez, cara? Sai, ó. Vamos dar uma esquivadinha estratégica aqui e pegar eles todos de volta. Vamos jogar eles pro ar. Bater, bater, bater. Toma. Nossa, cara. Santa violência. Isso aqui não é o jogo para menininhos criado a leite com pera ou maltine. Então, se você tem esse histórico aí, é melhor você até parar de ver o vídeo. Senão, sua mãe vai mandar bloquear o meu canal. Porque isso aqui é muita violência, realmente, cara. Meu Deus do céu. É tripa, cabeça, tudo quanto é canto. Uma beleza, uma beleza. Jogo pra macho, realmente. Toma. Ah, droga. Queria partir o corpo desse no meio com muita violência. Vais, meu rei, ao tentar libertar-te. Ah, fala direito, coisa feia. Filhote com o escraio do maldito. Isso aí é... Só pode ser filha do Ados, meu. Demônio. Esse pulo do Kratos é muito Kratos, creio do céu. É muito esquisito. Quieta aí, mano. Ficar atacando o rojão nos torcedores do time adversário, tem que ficar preso mesmo. Mentira. Vou pegar aqui um pouquinho dos globos vermelhos para fazer o upgrade nas nossas armas, né? Opa. Aqui ficou bem legal, né? Com os botões assim, ficar bem pro lado. Pra não atrapalhar na jogabilidade, né? Mas tem que... Tá prestando atenção nisso aí também. Apertar Select. Aqui temos recomeçar do ponto, opções, as opções que a gente já tinha visto, os controles, né? Controles básicos. Isso aí, continuar. Beleza. No Start, temos aqui a parte de upgrade, né? Alguns itens, mas tá tudo bloqueado. É uma beleza só. Tá, beleza. Então temos como fazer um upgrade agora. Vamos à continuidade, então, ao nosso gameplay da demo de God of War Ascension. Ah, isso aqui, agora a gente pode pegar umas espadas no chão, né? E isso aqui também acontece bastante no multiplayer, né? Pra gente estar jogando nos outros. Até os anos, né? Nossa, e a boca dela vermelha. Ô, coisa feia. Então, segurando L1 e apertando bola. A gente joga a espada na cara do maluco. Aí já, ele já fica toda atortuadinho já, coitado. Vem aqui, vai. Jogar em cima do outro. Aqui é violência, né, cara? Aqui é... É Kratos. Ghost of Spark. Calma, cabeça. Agora eu vou arregaçar mais esse puta aqui. Nossa. Tá um chute na cara. Um chute na boca, tá ligado? Aqui é nóis, né? Está na hora de conhecer essa morte. Se a morte fosse o seu pai, não quero conhecer, não. Seu dragão. Preferia beijar a boca de um dragão de Komodo lá do Farquadro que você. Sério mesmo. Sério, sério. Vem aqui, ó. Por que está tímido? Vem aqui você também. Faz um barulho de explosão esquisito. Vamos ver como te comportas contra Hecaton, Kirush. Como é que é? Ai, que beleza, hein? Mamilos. Despeiros. Nossa, os bichos cresceram do nada. Tomaram um fermento dentro do braço do monstro. Isso aí é o... Que eles estão falando lá. Que eles aprisionaram. Que é cheio de mãozinha. Bom, galera. Vocês que fazem muito fap-fap aí, ó. Todo dia. Várias horas por dia, ó. Como sua mão vai ficar, ó. Vai nascer isso aí, ó. Isso é a típica mão de fapador, cara. Já vi acontecer. Não aconteceu comigo, não. Antes que falem. Mas isso aí é fato, cara. Procurem lá no... Traços da Morte. E lá vocês vão ver. Quem conhece os VHS das antigas aí das locadoras vão ver. Tinha um maluco que tinha uma mão desse aí. Quando ele ia fapar, vixi. Isola tudo. Então toma aí, fapador safado. Fapador quem tem vez. Vai, cara. Vai ficar dormindo aí. Tá cansado, né? Tá se preparando pro próximo fap-fap. Então ele tá reunindo informações na mente dele pra... Ter criatividade aí pro próximo fap. Ô, maldito. Não se jogue em cima de mim, não. Com essa mão cheia... De substâncias... Estranhas. Não. 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 Ai, eu fui pra cima. Sério mesmo. Calma aí, tio. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma. Receba. Ah, parar de... Fapar na marra. Sai. Uhu. Aí, agora vamos arregaçar esse puto. Toma. Moleque. Caraca, velho, olha ele virando o negócio com a contrária. Aqui é uma beleza, viu? Agora a gente tem uma perspectiva um tanto quanto estranha, né? Pra enfrentar o Fapador aqui. Quando a gente tem um buraquinho. A gente se esconder aqui, enquanto o Fapador apronta a dar dele, né? Calma aí, Fapador. Não. Cadê eu? Ah, nossa. Eu tava lá na ponta. Tenho que prestar atenção isso aqui no God of War. Oh, Fap, Fap. Não. Não, Fap, Fap. Ah, maldito. Maldito Fapador. Caraca. Não, não, velho. Tô no bando. Esse Fapador tá me desconcentrando. Ele tá me mostrando as revistas dele preferidas. Aí, toma. Não quero ver mais, não. Revista é coisa de old. Ele é um Fapador old school. Sei lá se existia esse Fapador old school, né? Antigamente era mais adrenalina, cara. Sensação de perigo, temor. Hoje tudo é muito mais fácil aí, ó. Por isso que chega a esse ponto aí. Não. Caraca, mano. Deixou um risco na tela. Toma, toma, toma. Opa. Nossa, eu fico com medo de avançar. Vou pro buraco aqui, tá vendo? Nem precisava mais. Olha, que safado. Que eles vão pegar ali no buraco, né? Ficou com a mãozinha presa, né? Grudou por causa do... Aí, da gosminha. Ai, o braço dele tudo zoado. Ai, foda, viu? Opa, cansou? Cansou do Fapfap? Agora então você vai ver. Opa, acho que alguém aqui vai perder o pescocinho, hein? Sei não, hein? Vamos arregaçar, vamos botar alguém. Eita, nóis, cara. Santa violência. Cansou do Fapfap? Cansou do Fapfap? Não diria eu... Tinha esse Kid Cooper. Posso sim, eu posso tudo. Opa, agora vamos dar uma surfada de boa aqui, né? Pra que praia? Pode surfar no concreto. Kratos comprou aquele... Tênis de rodinha. Muito louco. E acende atrás ainda, hein? Olha lá. Ele vai deixando um rastro, ó. Surfando na onda aqui. Opa. Nossa, as pedras aí pareciam os aerolitos do Chaves. Tudo de boa. De isopor. Meio esquisito essa queda aí. Temos uma nota, um registro da... Hã? Escriba de... Hecatonicus, sei lá. Filho da rainha Azirinas, chegou esta noite ao mundo. Será ele o marcador da profecia? Olha, ele é o Neo. Como pode alguém tão novo ser visto como um fracasso pelo seu pai? É, Fapador, né? Então, bora lá, galera. É só subir aqui nos esgotos. Olha. O tamanho do toroço ali que o cara soltou. Deve ter dado um trampo para sair. Ou não, né? Vai saber. Beleza. O cheiro não está muito bom aqui, não. Já na D1 aqui está vindo a tecnologia 4D do PS4. Para a gente testar. Aí solta cheiro também. Só que no YouTube ainda não dá. Tem que comprar outra placa de captura. E é nóis. Agora o momento Uncharted, né, cara? De laps. Tem um flamenguista ali, ó. O urubu, ó. Acabou de jogar um presunto para PQP. Mas isso abriu um buraco ali para a gente, né? Então, beleza. Valeu aí, urubu. É nóis. Aê. Um lifezinho maroto para a gente, né? Porque tá ligado isso como que é, né? Opa, mais glóbulos vermelhos. Na verdade são orbs. Mas tanto faz. Temos mil e pouco. Acho que precisa de 3 mil, né? A alavanca que libera a corrente, que libera o portão, que libera manos para a gente matar. E ele tá ensinando a gente a saltar para pegar o cara no ar. Toma, toma, toma. Oha. Nesse mês, galera, teremos então God of War Ascension. Exclusivo de Sony Playstation 3. E teremos também Gears of War Juddman, né? Que é exclusivo então de Xbox 360. Eu queria saber de vocês, na opinião de vossa senhoria, qual será que vai vender mais? Exclusivo da caixa 360 ou do PS3? Bom, eu na minha opinião, opinião de bosta, acho que o God of War é mais chamativo, né? Opa, sai daqui. Então acho que vai vender mais, mas o Gears of War Juddman também acho que vai ser muito bom. Quero jogar os dois games e provavelmente os dois estarão no canal. Como estou trazendo o Gears of War 3, em cooperativa, com meus broads. Então, o Gears of War Juddman também estará por aí. Assim como o God of War Ascension. Então, deixa aí sua opinião, galera. De qual que vocês acham que vai ser melhor, pior, qual que vai vender mais. E qual desses vocês estão esperando mais novidades. E vamos dar continuidade ao gameplay da demo. Agora nós estamos dentro de Oz. Olha só quanto tempo, hein? Saudade desse serial. Sem chorar, hein? Sem chorar, hein? Dá pra gente entrar aqui? É, não. Vixe, esses malucos aqui estão doidão, hein? É, alguém acabou de dar um tapa ali na parede, tá ligado? E aí, olha, ele só simplesmente arrancou um teco do corredor, tá ligado? Com a gente dentro. É uma beleza. Vai fazer um milkshake aqui com a gente, né? Jesus. O goar fora é foda, cara. Esse esquema colossal que ele traz, assim, é chapado na colina. Bom, esses caras aqui estão me tirando, né? Então, vamos, todo mundo vai. Eita, esses caras aqui, vai. Vamos usar uma defesa, né? No L1, porque tá... Toma, toma, toma. Ah, tá cansado já? Então, parte você no meio e vai descansar com... Na mão do capeta, sapado. Ah, caiu já, hein? Opa, girando, 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 girando. O maluco tá afim de me destruir aqui dentro mesmo, né? Fazer patezinho comigo. Ou sanduíche de corredor de presídio com o recheio de Kratos. Não é possível um negócio desse. Toma, joga aí na Vespinha, maldita. Vem aqui, seja tímida. Puf! Parece um barulho de peido quando você já essa Vespa lixo. Caraca, a gente tá cheio de sangue, cara. É muito sangue, violência. Meu Deus. Hoje já saiu um jogo do Spartacus também, né, cara? Que hoje... Ô, siriadinho violento. Ele ali é tenso. Vem aqui, vamos agarrar todo mundo. Tem uns malucos cansados aqui, mas já tô segurando outro aqui, né? Meu dog. Vamos partir esse aqui no meio, né? Dividir com os Brody aqui. Então temos que dividir todas as coisas. Toma! Maldito Vemper, você primeiro. Já era. Aqui é o milagre da multiplicação. Acho que agora o bicho vai pegar, né? Eita, preula. Tá decidido a lascar comigo mesmo. Ixi, a parte de cima já foi, hein? Bom, essa unha grande do caramba vai ser minha salvação. E tá aparecendo a cueca do Kratos, né? Mas que beleza, né? Ô, caramba. Tem certas coisas que podia passar sem, né? Mas... Fazer o quê? Só a unha até criou uns corpos ali, cê é louco. Pega o life, por favor. Obrigado. Vamos puxar a alavanca da esperança. Tá, entendi. A gente vai ter que ir ali, tal, pra subir ali, depois pular lá e já era. Nossa, onde tem uns corpos, tem que encorpar tudo quanto é lado. Meu Deus do céu. Mais uma espadinha marota aqui pra gente. Mas não dá pra gente usar, né? Tem que... Só jogar mesmo. Então, puxar essa bagaça aqui. Pressionando o R1 e puxando com o analógico esquerdo. Agora chega nosso mano Ciclops aí, né? Pra tomar um... Uma surra. Maldito. Vem aqui. Toma. Caraca, velho. Vamos tacar aquela espadinha nele? Segura essa, meu irmão. Nossa, a barriga dele tá esquisita, velho. Acho que ele comeu alguma coisa estragada. Tá mexendo. Agora a gente vai controlar ele de boa, né? Puxando o zóiudo dele aqui. Monstro de um olho só. Soltar o dado de capacete roxo. Beleza. Já deixou um monte cansado ali. Dá umas marretadas fortes nesse aqui. Só não pode ficar de quatro, né, cara? Ficar de quatro aí é perigoso, ó. Abre a defesa ali, né? Vamos lá. Recebam todo o poder de Ciclops. O indomável. Só que eu posso domá-lo. Esse aqui tá me dando um zolé ou é impressão? Tá, chega de Ciclops. Vamos só arrancar umas tripas dele, né? Pra gente fazer um churrasco aí, uma linha whis. Mas tá, beleza. Vamos puxar novamente aqui, né? Continuar o que estávamos fazendo. Até sendo interrompidos. Beleza. Agora abriu um gancho ali do Capitão Gancho. Nossa, que isso. O Ciclops deixou cair a chave e a gente usou. Então, por isso que abriu o portão. Vamos fingir assim. Porque eu acho que não tinha muita tecnologia nessa época, né? Pra abrir automaticamente assim. Tá, beleza. Bora lá. Tem que usar a imaginação, galera. Imaginação. Imaginação. 2.500, ó. Falta pouco pra gente poder dar um upgrade na... Uh, errei. Vamos agora bater com muita violência aqui na grade. Olha o maluquinho do multiplayer aí. Estou livre. É, acho que não, hein? Acho que não, hein? É, a casa caiu, rapaz. Se liberta logo aí, cara. Opa. Escapou bonito agora, hein? Nossa, que golpe foi esse que fez o cara evaporar da existência desse mundo, tá ligado? Pelo amor de Deus. Não sobrou nem um pedaço do corpo pra contar a história. Ih, o Fapu Fapu tá nervoso agora, hein? Caraca. Caraca, duas mãos, velho. Nossa, deve ser uma beleza, hein? Com duas mãos. Rapaz. Sai com essa mão melada pra cima de mim. Carinha. Toma aí, ó. Deixa eu te aprender a não ficar pegando mais em coisa aí. Tá passando macho aí, né, safado? Ai, caraca. Sai com essa mão melada de cima de mim. Já disse. Não, não. Opa. Acho que você tá viajando, hein, mano. Ai. Quase. Nossa, que bafo, velho. Esse é o filho do Lula, por acaso? Ai, não, não. Ah, caraca. Pensei que ele ia me dar um... Um pedalo arrobinho agora. Ops, vai aprontar. Não. Nossa, pensei que ele já tinha feito o comando. O que que é isso? Toma. Toma essa mão aí, suja. Toma no cotovelinho. Bom, eu vou admitir que você é forte, rapaz. Seu braço direito é muito, muito forte. Seu treinamento é muito árduo. Tenho que reconhecer. Toma agora, vai. Toma uns empulhos aí no meio da cabeça. Calma aí, tio. Nossa, eu apertando o R1 pra dar esquiva. Tô achando que eu tô jogando o... O que que você vai fazer com isso aí, cara? Você queria jogar pra cima de mim, já. Agora chegou um monte de trequinha aqui pra encher o saco mesmo. Sai mesmo. Opa! Sai pra lá. Caraca, velho. Oh, sai pra lá com esse bafo de pinga aí, rapaz. Caraca, cadê eu? Sai, sai. Não, não, não. Não! Ah, gostão. Toma essa. Não, tio. Para com isso, velho. Caraca, mano. Preciso tomar um banho depois dessa aqui, porque eu tô muito sujo. Toma, vai ficar com uma cicatriz na mão agora. Maldito. Caramba, esse é um trouxão mesmo, hein? Tô vendo que eu vou ter que melhorar bastante até a série. Toma. Não, 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 tio. Sério mesmo? Sério mesmo que você me pegou ainda? Caraca, velho. Você tem vida infinita, por um acaso. Ah, agora cansou, então. Então vem com o papai. Ai, errei, velho. Pensei que era ele. Nossa, que vacilo. Mas vamos lá. Vamos andode de novo. Oh, maldito. Vamos reforçar a sua cicatriz, para durar mais um pouco. Que nem o Dr. Ray vai dar grito. Caraca, mano. Tô tomando umas piaba, né? Parece que o Kratos é muito forte. Ai, mano. Eu esqueço dessa raspadinha marota dele. Morri? Caraca, mas eu tinha life para... PTP. É, morreste. Mas eu tô no bando, né? O cara tá me distraindo com esse bafo de onça dele aí. Olha lá, lá vem ele. Pô, mas parecia que tinha bastante life ali, cara. Eu tô ficando louco. Ai. Tá, vamos prestar mais atenção então agora, galera. Pra gente tá desviando. Mas é... Eu fico meio confuso às vezes de onde que eu tô realmente, sabe? Assim. Tem que ter uma setinha falando, vocês estaram aqui. Cadê eu? Ah, tô ali. O Kratos já tá todo escuro aqui, de tanto sangue, tá ligado? Toma. Toma. Solta, proloca esse bafo que me deixa tonto. Ah, agora você vai ver, mano. Não vou vacilar de novo, beleza? Vamos lá, Kratos. Mais pertinho. Esperar o comando agora na tela, que é o bola, né? Né? L1, R1, não, seu burro. Toma aí. Conta tudo pra sua mãe, fapador. Ah, não. O que você vai fazer? Não, não, não. Tô pegando um monte de verme pra cima de mim, que droga. Opa. Caraca, tomar uma zunhada dessa aí deve tá podre ali, né? É morte na certa, porque, pelo amor de Deus, tanto de sujeira que der acumular ali. Lembre-se, crianças, temos que cortar as unhas, deixando sempre limpinhas, para não acumular bactérias. Caraca, velho. Caramba, mano. Caramba, a impressão minha é que eu tô nubando até dizer chega. Toma! Ah, agora é seu fim. Finish him. Dan, dan, dan. Ai, minha mão, rapaz do céu. Nossa, bem no meio do peito. É, acho que esse aí já era, hein, galera. Não sei não. O que vocês acham? Olha que tanto de sangue ali saindo. Vixe. Eita, olha o tamanho da mão que vem agora. Ai. Bom, este é o fim da demonstração de God of War Ascension. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo e quiser ajudar o Syncs aqui, e puder clicar aí no gostei, no favorito, poder comentar o vídeo, que assim você estará me ajudando ao vídeo ser encontrado aí pela galera, beleza? E se você tem um Twitter e Facebook, segue lá, que eu deixo aí na descrição, beleza? Por lá que eu sempre tô conversando com a galera, posto algumas coisinhas que eu não posto aqui no canal, beleza? Então é isso. A gente se vê lá. Não esquece aí de comentar sobre o vídeo e o que você achou. Deixar dicas e sugestões, críticas construtivas sempre serão bem-vindas, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, então. Até a próxima. E amanhã tem Metal Gear Rising, mais uma parte aí do nosso detonado. Não se esqueçam. E em março começa então God of War, Naruto, One Piece, Tomb Raider, Gears of War, Gentlemen. Vai vir muita coisa bacana aí pra gente nesse mês de março aí. Vou ter que fazer um kagebunch aí pra estar gravando vários vídeos pra vocês, beleza? Falou, então. Fui! Tchau, tchau, tchau.